Estão na serra de Deus, em levantação para o meu antigo, obedecer a sua voz. Aleluia! Estaria, Elias, em toda a esperdade. O cenário parecia difícil. O cenário parecia deserto. Mas devia entrar, minha jovem. E Deus fala para Elias. Elias, prometida. Diz que não vai chover na terra. Usa a tua palavra, Aleluia. Eu vou te dar uma palavra, Elias. E a Bíblia diz que Elias diz. Acabe, não vai ter chuva na terra. Segundo a minha palavra. Agora Deus olha. Elias, sai de seda. Onde está? Esse cabelo, meu doutor, é o meu senhora que... Ai, Elias. Quem veste ao céu sou eu, Elias. Onde é que é o mundo, irmão? A caverna Vai lá, vai lá Vai lá Entra nessa caverna Fica aí agora Do que ele te Bateado para te beber O povo mais alta tem água Mas você que é teu profeta Você que é missionário Você que é escolhido Você não vai conhecer Vai secar e patacar O mundo pode dar uma pior ainda O mundo pode dar uma pior ainda